Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve gente aqui embaixo, é rapidinho, deixa o like também, comenta o babado e compartilha Pois é gente, depois do vídeo de ontem em que eu expus algumas coisas aqui, até fiquei meio arrependida depois Sim gente, nós temos direito de nos arrepender também né, privei lá o rosto das pessoas envolvidas E também né, falei aí com a Mara que não vou postar vídeos com conteúdos que eu receba no privado Sim gente, eu tive autorização para poder postar aquele vídeo ontem, mas daqui por diante não irei postar vídeos com conteúdos Que mesmo sendo autorizado, seja um conteúdo sensível ok? Inclusive gente, depois daquele vídeo já recebi inúmeras outras informações sobre toda a família, acredite se quiser Pois é gente, a Nanda e o Juliano estão em Rio Preto, parece que toda a família mora por lá né E a Nanda parece que foi lá para visitar algumas irmãs e passar também Natal e Ano Novo gente, isso mesmo Mas deu no que deu né, muita confusão, disse e me disse, acusações e muito mais Mas parece que a Nanda pode ter se arrependido de ter ido fazer esse passeio Gente, inclusive ela fez um mega desabafo agora no Instagram Falando né, aí sobre ter incomodado algumas pessoas É claro, algumas pessoas que ela vem dizer são as irmãs Fabi Caprio e Mara Caprio Olha o desabafo que a Nanda Mel deixou lá no Instagram Boa tarde amores, só queria fazer um desabafo Depois de quase dois anos vim de Florianópolis para Rio Preto Para visitar minha família e passar o fim de ano aqui Mas infelizmente fui muito mal recebida e humilhada por algumas pessoas Que se dizem ser da minha família Dói? Dói sim Mas desejo para essa pessoa compaixão, paz no coração Que por mais ofendida que eu e meu filho foi Ainda consigo sentir piedade Sei que minha presença aqui incomodou algumas pessoas Mas em breve, mais em breve estarei voltando para o meu AP em Florianópolis E essa pessoa não me verá mais Não queria que fosse assim Queria apenas dar um abraço em todas as irmãs e viver em paz Mas algumas delas querem distância de mim e do meu filho E assim vai ser feito Que Deus tenha piedade Tanto delas, tanto de mim e do meu filho Giuliano Pois é gente, esse foi o desabafo de Nanda Mel E vocês é claro estão aí livres para comentar Sobre o que acham aí dessa pequena trégua Será que Nanda Mel vai mesmo gente aí Parar com algumas indiretas, com algumas postagens É gente, não sabemos Eu espero que realmente seja o fim De toda briga, de toda discussão De toda lavação de roupa suja Porque é claro gente Nada disso é normal Porque até a pessoa discordar de alguma coisa De um irmão, de outro Tudo bem Agora viver realmente em pé de guerra É realmente muito lamentável Mas eu quero saber, claro, a sua opinião Deixa aqui nos comentários E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo